O que é o Jornal do Manhã? O que aconteceu? Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Uma data de quantos anos, professor? Quatro anos. Quatro anos, né? E tu fala após que dia? Dia 17, acho que 18 de abril. 18 de abril. Isso. E como é que foi essa eleição para você? Foi a primeira vez? Qual foi a experiência que o senhor teve? O que você pode falar para o ouvinte do Jornal do Manhã, quando se trata de uma universidade, como é o caso da Univap, de renome praticamente nacional? Sim. Terceira vez que eu participo do processo seletivo, da Univap. O primeiro processo, ele foi de transição. Então, quando foi a primeira gestão do professor Jair, eu participei na campanha, ajudando. E lá eu fui indicado como diretor da faculdade de educação. Aí, na segunda, processo seletivo da Univap, eu já participei como candidato à faculdade de educação. Venci, participei. Então, fiz, completei o mandato, completo o mandato agora de oito anos. E agora, participei pela primeira vez com o candidato a reitor. Você concorreu com a vice-reitora Sandra Costa. Em termos gerais, podemos falar aqui que a oposição venceu? Como é que a sua avalia essa posição neste momento? Que, logicamente, a vice-reitora deve ter sido apoiada pela atual reitoria, né? Não vejo dessa forma, porque eu fui indicado, embora tenha participado de um processo eletivo, também era lista tríplice. Sim, então o reitor, ele escolheu a mim, no último processo eleitoral também, como diretor da faculdade de educação. Nós fizemos parte da mesma equipe de gestão da atual reitoria. Não digo que seria oposição nesse sentido. Oposição de ideias, por isso nós acabamos tendo duas chapas distintas, mas que agora a gente vê que o processo eletivo terminou, e agora a busca é por uma união na Univap, que eu tenho certeza que vai acontecer, e a partir de agora somos um grupo só. Quando você está de eleição na Univap, parece que é uma eleição muito complexa, né? São vários processos, né? Até chegar na lista tríplice, né? Que, na verdade, não houve lista tríplice, que era só você e a professora, a vice-reitora, né? A Sandra Costa. Sim. O Estatuto da Univap, ele prevê que aconteça a indicação da lista tríplice para o Conselho Curador, porque a prerrogativa da escolha do reitor é do Conselho Curador. Nós conseguimos uma vitória muito grande lá atrás, na reforma do Estatuto da Fundação, quando a gente conseguiu colocar essa indicação da lista tríplice pela Univap, né? Então, teoricamente, não era necessária essa primeira fase de eleição na Univap, porque tinham menos que três candidatos. mas fez parte, fez parte de um processo no sentido de escutar a comunidade da Univap, escutar os professores. Então, a gente já sabia que as duas chapas iriam para a escolha do Conselho Curador, né? Então, cada um tomou um caminho que achou mais conveniente em termos de divulgação e tudo mais. Nessa eleição, professor, quantas pessoas votaram? Como é que foi esse trabalho da eleição na Univap? Da primeira parte ou da... Das partes. Das partes. A primeira parte votam todos os professores, todos os alunos e todos os funcionários. Isso é um montante de? Aproximadamente, nós temos 4.500, 5.000 alunos hoje, se contar a pós-graduação, que votam, mais os professores, uns 300, arredondando. Dá 5.300, mais uns 200 funcionários, 5.500. Entendi. Isso. E foram, participaram do processo, acho que por volta de 2.500, 3.000. No total? No total. Participaram, que foram, efetivamente votaram. Professor, o que o senhor vê como o principal desafio como reitor agora da Univap? O principal desafio é que a Univap, num processo de gestão pouco diferenciado, seja mais unida e que a gente consiga ter uma Univap mais inserida junto à comunidade, junto a toda a sociedade civil. Esse é o nosso objetivo principal. É ter uma Univap que a gente prevê um pouco mais atuante na comunidade, com a pesquisa, com o ensino e com a extensão. Estou aqui entrevistando hoje o professor Milton, o professor doutor Milton Beltrame Júnior, eleito reitor da Univap. Professor, hoje o senhor está na frente da Faculdade de Educação e Artes. Agora muda tudo. O senhor deixa, no caso, a sala de aula para tomar conta da reitoria. Você já tem noção do que espera pela frente num ano praticamente difícil para todo mundo, a economia ainda tentando alavancar? Já começa a dar os primeiros passos, como é que o senhor avalia daqui para frente, o seu trabalho frente à reitoria da Univap a partir de abril? Parece estranho, mas aquele bichinho que me pegou lá atrás enquanto professor, ele continua. Eu sei que tem a responsabilidade da reitoria, mas eu continuo com algumas aulas. Dá para conciliar? Dá para conciliar. Enquanto diretor, o pessoal falava quatro aulas, oito aulas, eu mantive minhas oito ou doze aulas e consegui levar, que é o mandato que vai até agora, dia 20 de abril, um pouquinho depois do reitor. E eu pretendo, enquanto reitor, continuar na sala de aula um pouquinho, mas eu pretendo continuar para sentir também, para participar, para estar junto. E a responsabilidade realmente é muito grande. O cenário não está ajudando. Ontem nós tivemos uma queda da bolsa de 12%. O coronavírus está aí, está tudo acontecendo. Mas a gente já tem tido um processo econômico desfavorável nos últimos anos, está melhorando agora e a Univap conseguiu passar por isso. Numa questão assim de, nós não tivemos queda de alunos. Nós conseguimos manter ou até subir um pouquinho. Inclusive a faculdade de educação foi uma das que mais cresceu ali dentro. A faculdade de educação e a faculdade de saúde. Então a gente pretende, nessa linha, continuar com esse caminho para um crescimento ainda maior da Univap. Professor, a gente sabe que a Univap tem alguns projetos de atendimento para a população. Eu gostaria de saber se isso vai continuar, se o senhor pretende mudar alguma coisa. Não, pretendo continuar, sim. E agora nós estamos iniciando o atendimento na Clínica e Escola da Psicologia. Inclusive fica aberto já a população, o convite para se inscrever e passar pelo processo de triagem. Nessa semana a gente já começa o atendimento lá. É dessa maneira que o senhor pretende, como o senhor disse, chegar mais próximo da população. Sim, sim. Existe uma determinação do MEC sobre a questão de extensão curricular. Então nós já tínhamos instalado nos currículos da Faculdade de Educação e Artes a questão da extensão como disciplina. Que extensão é caracterizada pelo professor, o aluno e a sociedade. Então a gente pretende reforçar isso e também a extensão universitária que é a partir da pró-reitoria de extensão. É nesse caminho, sim. Professor, em relação à captação de novos alunos, qual é a sua ideia assim que assumir a cadeira de reitor da Univap? Por exemplo, em São José nós temos aí hoje uma startup que busca alunos, no caso da Quero Bolsa, isso, né? Isso mesmo. E existe essa possibilidade de uma parceria. Qual a sua ideia daqui para frente com relação ao seu trabalho frente à reitoria da Univap? Tá. Um pouquinho de trás para frente o que você coloca com a parceria startup com a Quero Bolsa. Já existe um convênio, uma relação muito forte entre a Univap e a Quero Bolsas. Mas isso, a Univap não, a fundação. Porque a questão de financiamento... Que é diferente a fundação e a Univap, que tem a fundação Vale Paraibana de Ensino, que seria o CNPJ principal, né? E a Univap que volta-se para a área da educação mesmo, né? Isso mesmo. É, na verdade, não é nem CNPJ principal, é o único CNPJ. É o único, né? É o único. A Univap não tem o CNPJ. Então eu acertei, então. Acertou. Então ela que trata essas questões de financiamento, de descontos, aí é com a fundação. É claro, um diálogo muito grande com a mantida que é a Univap, né? É, nós pretendemos ter um caminho maior de divulgação dos nossos cursos. É muito comum quem nos visita se espantar com o que nós temos, né? Então, nos nossos cursos, a qualidade tem que ser levada ao público para que ele escolha, e escolha bem, né? E ele faça a comparação com o que é oferecido no mercado. Então, um dos caminhos é esse. É mostrar o que nós temos, porque nós temos cursos que têm avaliações muito boas, né? E não nos conhecem. Então, essa é a ideia. É levar para o público, ao conhecimento do público, a qualidade dos nossos cursos. E a inadimplência, professor, é uma preocupação também? A inadimplência, para nós, ela não é muito grande, né? E esse também é um número que é tratado pela fundação, né? Ele não... Para a Univap, a gente se preocupa com a entrada de alunos e colocá-los em sala de aula. A questão financeira, pagamento, inadimplência, aí fica mais reservada à fundação. Então, esses números, eu ainda não tenho eles muito certos. Eu não sei se está certa a minha colocação, professor, mas eu vou colocar aqui em relação para até poder entender melhor. A gente tem um conhecimento extra, fora da Univap, claro, né? De que a Univap, os preços delas, comparados às outras faculdades, ele é um pouco mais caro, entendeu? E isso, você, logicamente, você melhora a qualidade de ensino com menos alunos em sala de aula. Essa opinião também, ou como é que você avalia essa minha colocação? Sim, claro, perfeito. O que acontece, a Univap é uma universidade, e a gente tem como slogan, inclusive, uma universidade de verdade. Por quê? Porque lá nós praticamos a extensão, definitivamente como extensão, a pesquisa profundamente, e a qualidade do ensino. Nós temos salas de aula em quantidade de alunos que nos permitam ter uma qualidade alta, um atendimento alto. Outra situação que nos diferencia bastante é que nós temos uma grande quantidade de professores em tempo integral, ou professores em tempo parcial, que acaba disponibilizando ao aluno um atendimento até mesmo fora da sala de aula, na hora que ele quiser. Então, hoje, por exemplo, eu, na qualidade professor de química lá, de química geral, eu me coloco à disposição dos alunos para que eles me procurem fora da aula, que eles entrem em contato para tirar suas dúvidas, para discutir conosco. Então, isso daí faz com que a universidade tenha um valor financeiro mais alto. A nossa pesquisa, ela tem 45 professores em tempo tegraz, dedicados à pós-graduação. Então, isso tudo tem um custo. Como já tem uma frase bem cérebro aí, diz, não existe almoço de graça. Então, não adianta a gente achar que preço baixo é... Sinal de qualidade de ensino, não é? Ah, cem pessoas, duzentas pessoas numa sala de aula, não traz qualidade. Qualquer educador sabe que a quantidade em sala de aula é importante, sim. Sinal de química, você é graduado em química para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, bacharelado também em química pela USP, ainda fez mestrado em química orgânica pela USP, e doutorado em química também pela USP, em 94, e, portanto, hoje é atual diretor da Faculdade de Educação e Artes. É isso, né? É isso. A Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras é da USP também. E, curiosamente, é uma faculdade de filosofia que tinha um curso de psicologia, química e biologia. Na época não tinha nem ciência, não tinha letras. Agora já tem. Já tem letras. E química no contexto também, né? Isso. Professor, daqui pra frente, então, é muito trabalho, e a gente sabe que tem o campus da Univap, da Urbanova, e tem também os conhecidos campes, né? Qual o trabalho que será dirigido a esses locais? Hoje, a Univap, ela está se concentrando em dois campes, né? O da Urbanova e da Castejom. O campus de Vila Branca e o campus de... Que é em Jacareí. Que é em Jacareí. E o campus Caçapava, nós não temos estrutura lá da Univap. Eles estão com a fundação. Professor, entre as suas propostas, quando candidato a reitor, o senhor falava em avaliação e análise de mercado e tendências para cursos e profissões. Como é que está essa proposta? Continua de pé, é isso mesmo. Ela vai de encontro com a pergunta que vocês fizeram agora há pouco, com relação ao que nós podemos fazer com a inserção dos cursos, aumento de alunos, é essa a questão, né? Também. Então, associar essa pesquisa de mercado, ver os pontos que nós precisamos atingir nos nossos cursos, né? Alguns cursos vão precisar de investimentos, e tudo dependendo do que o mercado está pedindo, dessas novas profissões. Então, hoje, a gente tem cursos que estão no mercado há 30, 40, 50 anos, mas eles talvez não tenham acompanhado o que o mercado, a profissão exige hoje. Então, uma pequena adaptação, uma estruturação, um investimento nessa questão. A gente vê que o mercado também, hoje, disponibiliza ensino à distância. Como é que fica essa questão na Univap? Bom, a nossa proposta é que o ensino à distância, ele comece a caminhar agora, né? Então, nós já temos um padrão, um estudo, são de disciplinas que a gente chama de aprimoramento na Univap. Ela é liderada, ela é toda feita lá na Faculdade de Educação com a ajuda da Univap Virtual. São disciplinas que acontecem para todos os cursos da Univap, né? Que são as disciplinas Matemática 1 e 2 e Língua Portuguesa 1 e 2. A ideia é pegar essa estrutura muito bem montada, que a gente já estudou, já está trabalhando, porque o EAD, bem feito, ele também não é barato e também não é fácil, né? Então, tudo que nós fazemos lá, que nós procuramos fazer lá, é como exemplo para o nosso aluno, né? Então, agora, nós vamos expandir essa plataforma para outras disciplinas, que a gente chama das normativas, que é aquela que o MEC obriga a ter, né? Então, tudo currículo tem que ter, mas é optativa para o aluno. Só que essas optativas, o aluno não tem tanto acesso, porque ele prefere outras disciplinas, né? Mais profissionalizantes. Não, a gente vai colocar uma forma EAD, que é para ele ter um acesso maior, né? E também oferecer, então é um degrauzinho que a gente vai caminhando, e a gente está propondo isso em quatro anos. E depois ir para os cursos EAD de segunda licenciatura, ou de licenciatura para quem já é graduado. De forma alguma, nós vamos ter um EAD que vai concorrer com algum curso nosso. Não é essa a proposta, não é esse o caminho que a Univap vê, né? A gente está construindo o PDI agora, e... O que seria o PDI? O PDI é o Projeto de Desenvolvimento Institucional. Entendi. Professor, você é formado, logicamente, ficou debruçado todo esse tempo todo nos livros, né? A gente sabe que o EAD, no fundo, no fundo, o professor, que aquele que tem aquela carreira já consolidada, no seu caso, que é doutor, professor ou doutor, não acredita muito nos cursos de EAD. Eu acho que o aluno fica um pouco longe da realidade que deveria ser. Essa é sua opinião também, Anália? Porque eu acho que o EAD acaba complicando um pouco no sentido de ensino para o aluno, professor. Eu acredito nisso, sim. Eu acho que o EAD, ele não é a principal ferramenta para ser usada quando você está formando, pela primeira vez, um profissional. Acredito muito no EAD, mas como segunda formação, como enriquecimento, ele já tem experiência, ele já está tratando... Ou seja, como uma extensão universitária, seria? Exatamente. Ou, como eu disse a vocês, segunda licenciatura, segundo curso, segunda graduação, por que não? Então, nesse caminho, sim. Agora, como base para o jovem começar a iniciar a sua carreira, eu acho... A cadeira universitária é o principal, né? Sim. O olho no olho do professor, aquela questão de estar junto com o professor para tirar sua dúvida a qualquer momento, olhar o comportamento, a ação do professor como exemplo, é a principal. Até porque, né, professor? Na primeira graduação, a gente sabe qual é a faixa etária da turminha, e EAD você tem que ter disciplina, senão você não consegue fazer, não consegue acompanhar o curso, né? E a gente sabe que nessa faixa etária da primeira graduação, disciplina é uma coisa que só em sala de aula e ainda assim há questionamentos, né? Sim, perfeito. É, o EAD bem feito, ou seja, bem feito por parte de quem está oferecendo... E esse é o grande ponto, né? E quem está fazendo principalmente. É muito disciplinar, ele exige uma disciplina muito grande, uma dedicação muito grande, eu concordo com você. Lembrando que a Rádio Jovem Pan promove no dia 11 de maio, né? Aí no Parque Tecnológico, mais um Ideias e Debates, a educação transformadora, professor. É um mais um evento à rádio, tivemos o ano passado, e agora, este ano, a gente repete agora em mais de 11 de maio, um projeto de Ideias e Debates, que é um projeto da Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, falando sobre educação. Acho que educação é o caminho para tudo, né? Sem dúvida alguma. Professor, só me resta aqui agradecer a sua visita à Rádio mais uma vez, sucesso aí, conte sempre conosco, são sempre as ordens e tenham um bom dia. Obrigado, agradeço muito, um bom dia a todos que nos escutam, a vocês, e obrigado por estar aqui mais uma vez, e poder falar sobre a Univap, pretendo voltar aqui sim outras vezes para falar de uma Univap cada vez melhor, cada vez mais aberta a todos. Obrigado.